é o gabi que tá gabi vendendo a taxa no hype lá vem bom tipo vem tipo lanterna é compensador a vem tudo no caso é o que te completo tá ligado e eu acho que se você guardar na mochila arma tem chance de quebrar então na terceira vez que você guarda pode quebrar um componente tá ligado sendo descompensador gripe mas é o gabi que tá vendendo isso aí também é o pai dele aqui ó é o pai dele aqui ó eu não sei dessas informações não é nada tipo vem você é que não tá podendo irmão